Fala galera, mais um vídeo no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje pessoal, vamos demonstrar como você desativar a opção fonte de negrito do seu Galaxy A32 Se você tem um dispositivo, você vai fazer o seguinte Você vai vir em configurações Chegou no configurações, você vai vir em visor, certo? Tá vendo essa opção visor? Dá um clique nela Pronto, aí você vai descer, vai vir tamanho, estilo da fonte, dá um clique E aqui você vai ter a opção fonte de negrito, tá ativada Você desativa ela, beleza? Então é isso galera, esse era o vídeo de hoje aí Demonstrando como você desativar a fonte de negrito no seu Galaxy A32 Se você gostou, deixa o like pra fortalecer E valeu pessoal, fui!